maravilha pessoal vamos lá hoje eu vou fazer um vídeo bem bacana pra vocês aqui sistema km2 é o vídeo falando de que carro que é tucson esse aqui é o senhor fernando beleza tucs que ano 2007 2007 instalamos km2 sem para testar pega subir do carro ficar prendendo falei para ele já tinha trocado o filtro o filtro que todo mundo sabe que precisa trocar da tucson olha lá esse aqui é o filtro o filtro que a gente fala galera que tem que trocar aí se fernando fala aí foi fácil para tirar essa bomba de dentro nada fácil bicha saiu quase quebrou né é complicado então porque é o seguinte tá vendo aqui galera ela tem uma rebarba aqui ó ela tem uma rebarba aqui agora eu vou tirar essa rebarba vou aproveitar que estou fazendo um vídeo aqui segura pra mim se vai no favor mostrar pra vocês aqui o seguinte esse carro trabalha com duas boias essa boia da bomba que vai marcar a parte do meio para baixo que é da reserva chegou no final do tanque zero e ela tem a outra bomba ela tem a outra bomba é outra bomba não a outra boia do lado de lado tanque primeiro vou mostrar pra vocês aqui como que é o tanque desse carro para vocês verem a tucson gasolina tem uma divisão no tanque o outro lado ali também entrou aqui ó ó aí no meio ela tem uma divisão aqui ó tá vendo esse meio aí ela tem a divisão então fica a gasolina aqui ó fica a gasolina aqui desse lado e do lado de lá também fica uma quantidade de gasolina então pra não acontecer isso cá ficar parando na subida você vai fazer que a bomba beleza ó que a bomba ela é encaixada aqui ó você vai soltar os parafus fishing pra usar uma chave 14 e 12 parafus aqui do banco são essas duas travas aqui do banco não tem segredo aí vai ter uma série de parafus isso é estava para que ele é 8 philips e vai usar uma chave philips pode usar uma L8 pode usar uma 8 estrela canhão também vai ficar bom agora eu vou mostrar pra vocês, ali tem uma cuba vocês já viram o tanque desse carro por dentro? vocês vão ver hoje olha aí aqui é a parte do tanque por dentro esse negócio verde aí é uma válvula que ele tem pra na hora do abastecimento a gasolina descer gradativamente e abastecer o carro normal colocou meu telefone lá dentro tá vendo aí o tanque? como ele é por dentro, passar devagar tá vendo do lado de lá que fica a gasolina ó balançar aqui pra vocês verem fica combustível também do lado de lá então esse carro precisa trocar esse filtro pra ficar tudo legal combustível fica desse lado aí a gente fez o teste aqui agora vamos trocar o filtro hoje não é a troca do filtro eu só tirei pra inspecionar mas eu vi que essa bomba tava solta ela tava destravada né, seu Fernando? tava destravada tava destravada aqui e deu uma dificuldade danada pra gente tirar por causa dessas travas aqui e agora, ó você tá vendo a borrachinha aqui? tá até meio quebradinha depois também a gente vai encomendar isso aqui pra aproveitar pra trocar beleza, galera? então, vamos ver como é que troca esse filtro rapidinho? aí só vai segurar o chame chegar aqui na bancada é um negócio não é um negócio difícil de fazer, não ó, você vai ter essa trava aqui vai ter cuidado tira a trava do lado evita de deitar isso aqui, tá? na bancada ó solta aqui outra travinha aí você vai ter o acesso aqui tira aqui tá caindo um pouquinho de gasolina aqui tem uma travinha aqui, ó você pega uma chave de fenda vai levantando que você consegue tirar porque o filtro vai vir com a sua trava nova mas aí você vai levantando com cuidado sem ser bruto, né? devagarzinho, pra não quebrar inclusive o pessoal reclama aqui fala que ela baixa, né? ela fecha o filtro fecha aqui assim, ó e para de puxar essa já foi trocada alguma vez que ela já tá ao quadrado aqui, ó esse quadrado tem os filtros que saem direto daqui vou tirar pra pegada aqui pra tirar a trava eu não vou trocar esse filtro aqui agora porque a gente vai encomendar mas eu vou fazer o mesmo procedimento da troca pra você ver como que é que você mesmo pode trocar o filtro da sua tuxa aí um carro bom desse, rapaz econômico, né? econômico é aí que beleza quase saindo mas você fala ah, Luiz, eu não vou saber tirar isso aí meu amigo que tá me levando, tô mecânico mostra esse vídeo pra ele que não tem certeza ele já vai saber como que é depois a gente acerta a travinha e tira ela com cuidado o próprio filtro mesmo ele já vai basicamente tirando a trava com cuidado sem quebrar esse sistema aqui beleza, né? ó, tirou tira a trava guarda a trava nós vamos reaproveitar ela então esse cara aqui é o filtro esse de cujo aqui é o filtro beleza? olha a cor que tá esse aqui, ó pretão com certeza tá sujo só pra vocês terem uma ideia vou jogar um pouquinho de faracento aqui ó olha como que ele tá a sujeira dele, ó olha aqui olha só o cara tenta agora a gente vai pegar uma escovinha olha aqui, tá vendo como tava sujo? e já vai melhorar só que pra ficar um serviço bem feito a gente precisa trocar beleza, galera? então esse é o pré-filtro tão falado que o pessoal fala aí que tem que trocar da Tux certinho? então não tem segredo agora eu vou dar um acabamentozinho aqui pra tirar a rebarba porque ele tava grudando lá pra não acontecer de quebrar a trava na hora de encaixar maravilha? beleza beleza